Oi, eu sou o João Guimarães, eu sou fotógrafo de Teresina, moro na cidade de Teresina. Essa é a minha primeira visita à Vila Pagã e eu gostei muito do ambiente, achei incrível, uma energia muito boa. A gente aprende muitas coisas sobre uma cultura que a gente não tem muito contato no nosso dia a dia. E é uma experiência que eu recomendo para qualquer pessoa e recomendo muito. Venham, conheçam!